Próxima atração, Programa Atitude. Programa Atitude está no ar e eu fui conferir a apresentação do Mega Tebazar. É isso mesmo, chamando vocês para esse sucesso. Acompanhe a entrevista com Marisa Pomilho. Programa Atitude, sempre o melhor do colunismo social para você. E eu estou aqui na Ateal para anunciar para vocês que logo, logo começa a partir do dia 12 de novembro o Attebazar Expo Outlet. É um sucesso, vai ser de 12 a 15 de novembro. E quem vai me dar maiores informações é a Marisa Pomilho, que eu tenho o prazer de estar aqui mais uma vez trazendo essa novidade. E esse sucesso, né Marisa? Nós ficamos bastante felizes, agradecendo a você, porque você tem sido uma contribuinte e uma voluntária muito importante para nós em todo o nosso percurso. E estar na 11ª edição quer dizer que existe uma credibilidade, as pessoas são sensíveis ao evento, a esse projeto que a gente faz. É um projeto que nós precisamos dele para manter a arrecadação e o atendimento. Porque 30% do todo custo institucional, nós temos que buscar junto à sociedade civil. E essa parcela de contribuição com os dois eventos anuais, ele faz parte do nosso orçamento. E a população tem sido solidária. Nós ficamos muito felizes que ainda não chegamos ao final e já estamos com quase todos os espaços vendidos, comercializados. Então, isso mostra a credibilidade e a bondade desses lojistas. 80% são todos de Jundiaí. Então, isso é muito bom. E assim, é isso que a Marisa estava falando aqui. São 95% dos estandes já estão vendidos. Mas você que tem interesse ainda em adquirir um espaço, dá tempo ainda. Dá para você negociar, conversar, né Marisa? Que o principal também, assim, são os preços que são muito convidativos, mudança de estação também. E agora, final do ano, que a gente sabe também que é essa época do ano. Todo mundo quer comprar uma lembrancinha para presentear um amigo secreto ou mesmo parentes. E é uma oportunidade. E o mais importante, fazendo uma boa ação. Que a gente sabe, vários projetos que a TEAL desenvolve na nossa cidade. Enfim, atende aqui Jundiaí, região. Então, não é só uma compra, é só um consumismo, né Marisa? Tem a solidariedade aí, que é o que você sempre, logicamente, a gente tem que enfatizar. É uma ação do bem, né? A pessoa vem, ela faz um bem para ela, porque também ela quer uma marquinha. Ou ela quer uma coisa mais em conta. Ela quer comprar mais coisas, porque o momento é oportuno. E ela faz uma ação do bem, porque ela está contribuindo com a instituição. Com o lojista, que também está solidário ali com a instituição. Então, eu acho que é um momento em que a gente faz uma confraternização. A gente está chegando ao final do ano, é até bom lembrar disso, né? Vamos lá, vamos nos confraternizar. Vamos ver também as atrações que tem, as novidades que estão por ali. Vai ter uma praça de alimentação muito rica. Vai ter um espaço Kids. Tem um espaço da TEAL, para as pessoas também saberem o que a TEAL faz. E como ela desenvolve os projetos dela, conhecer mais. Marisa, a gente vale estar relembrando aqui, que tem muitas pessoas que às vezes querem ajudar a TEAL. E também, enfim, não sabem o caminho adequado. Enfim, tem várias maneiras para a pessoa estar ajudando e colaborando com os projetos da TEAL. Olha, a gente às vezes fica feliz, porque tem pessoas que chegam e falam e falam, olha, eu queria fazer uma doação para a TEAL, para comprar alguns aparelhos, mas eu não gostaria de ser identificado. E a gente tem tido muito essa atitude, eu acho uma atitude tão bonita, tão nobre. E a gente, então, compra o aparelho, tira a pessoa da fila da espera, divulga que isso está acontecendo, não divulga o nome da pessoa porque ela não pede. Mas também tem outras ações que, para a manutenção da instituição, que a gente tem assim, quando você colabora com 10 reais para a instituição, você ganha um número para concorrer à Loteria Federal no dia 19 a um UP. e recebe 10 números, quer dizer, é um número com 10 possibilidades de sorteio. E é uma coisa boa também, que a gente está divulgando bastante, é mais um recurso que a gente tem, uma forma de recurso. A outra é a nota fiscal paulista, que nos favorece muito, muito, muito. Nós precisamos muito da nota fiscal paulista. Nós temos todos os digitadores, que são a maioria deles voluntários, em que ajuda a digitar, então é um recurso que vem a mais. O telemarketing, que ajuda isso. Nós temos também a venda de aparelhos auditivos agora na área particular. E todos os equipamentos de aparelho auditivo particular também a gente tem. Então nós temos uma série de ações. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso contribuir, mas eu gostaria de ser voluntário. E isso também está colaborando de uma forma bastante efetiva, às vezes. Porque à medida em que ele pode digitar a nota fiscal paulista, ou à medida em que ele pode vir ajudar, direcionar o público na sala de espera, ou fazer mesmo um direcionamento de prontuário ou de arquivo. Então existe uma série de ações que podem ser feitas. Às vezes uma empresa também fala, nós queremos fazer uma ação social com os nossos funcionários. Então eles vêm e pintam o parquinho, por exemplo. Então é uma ação da empresa toda, fazendo uma ação solidária. Existem várias formas de contribuir. A nossa preocupação bastante, e ela é grande com relação ao nosso assistido, é dar a ele o maior conforto possível e segurança de que ele vai ser assistido de uma forma ampla. Nós estamos agora, por exemplo, dia 30, nós temos uma reunião com os pais dos implantados. Nós temos 49 crianças implantadas. O implante coclear, às vezes, vem à vontade assim, fez um implante, acho que já vou começar a ouvir. E, na verdade, ele também tem que ter um treinamento para isso. E o equipamento que quebra do implante coclear é muito caro. Para trocar, por exemplo, uma bateria ou um adaptador, custa 800 reais, 2.500 reais, ou 800 reais um fio. Então são recursos que a família não tem. E que nós estamos fazendo agora uma ação, e nós temos um advogado voluntariamente que vem para nos ajudar nesse sentido. Então os pais estão se cotizando e nós estamos buscando formas de ajudar essas pessoas. E aproveitando, não sei se vai dar tempo, mas no dia 10 de novembro, nós vamos ter uma palestra com uma surda, que tem, ela é oralizada, ela é surda profunda, filha de pais surdos e de avós surdos, mas ela se apaixonou aos 17 anos e começou a desenvolver a linguagem. Hoje ela tem uma linguagem maravilhosa. E é um modelo que a gente, a história é muito linda, e é um modelo que a gente quer dar para os nossos pais, para incentivar essa linguagem e que é possível também, é um esforço pessoal, ela vem para contar dessa experiência dela, de como ela se esforçou para isso e como está a fala dela atualmente. Deve ser muito interessante realmente a história. Marisa, eu agradeço mais uma vez o bate-papo aqui. E vamos estar lembrando, você, lojista, que quer adquirir um stand no Atebazar, ainda dá tempo. Aqui está aparecendo o GC, o telefone do contato do Marcelo, da Fernanda, que são os organizadores desse belíssimo evento e que fazem, organizam muito bem, né Marisa? Então, e você participa, não esqueça, dia 12, de 12 a 15 de novembro, no Parque da Uva, em Jundiaí. O Atebazar Expo Outlet, com preços maravilhosos, infinidade de artigos diferenciados. Desejo muito sucesso e, mais uma vez, a gente poder contribuir um pouquinho só. Contribui bastante, é uma grande contribuição. Então, convidamos a todos vocês, aqueles que ainda não aderiram ao espaço, por favor, procurem o Marcelo para o SPA para fazer a sua adesão. E o público que prestigie, por favor, estejam lá, que vocês vão adorar. É um presente, eu digo, esse espaço. Programa Atitude vai ficando por aqui. Não esqueça, me acompanhe pelas mídias sociais, Facebook e Instagram. E também, se perder algum programa, acesse meu canal no YouTube, Solange Mousael. Até amanhã! Você assistiu Programa Atitude, com Solange Mousael. O melhor do colunismo social pra você.